A presença hoje é da educadora holística e transdisciplinar, Dalila Lubiana, com quem nós vamos conversar. Dalila, discutir uma pauta específica com você é complicado, né? Por causa do seu leque de atividades. Mas como eu tinha, eu vi uma informação surta que você estava... Sua criação imediata era os origamis. Eu achei que isso é um belo pretexto para puxar a conversa com a Dalila. Explica para nós o que ele está representando para você nesse momento da sua vida, fazer origami. Então, origami é uma desculpa, né? Para a gente trabalhar a questão dos valores universais com as crianças e com todas as idades, né? Com todas as pessoas que queiram realmente fazer alguma arte e também que queiram trabalhar a questão da concentração, de direcionar o pensamento para coisas boas, de vibrar algo melhor para si e para o mundo. Então, o origami é uma técnica japonesa de dobrar papel e você não precisa utilizar nenhum outro material. Apenas um pedaço de papel quadrado e você transforma em algo. No caso nosso, nós escolhemos o pássaro. Poderia ser outras formas, outras figuras. Também. Poderia ser flor de lótus, poderia ser um beija-flor, um sapo, uma borboleta, um coração. Então, existem muitas variedades de dobraduras. Aí a pessoa vai fazer um negócio, fazer uma brincadeira, um jogo lúdico desse. E, como diz você, é uma forma de dobrar papel. Aí ela descobre tanta coisa que aflora nesse exercício de dobrar o papel, que ela vai ficar dando poder à figura do origami sem saber que esses conteúdos estão dentro dela, não? É, exatamente. E, além desses conteúdos, né? Porque a pessoa, ela traz a arte, a alma dela, quando ela faz essa arte. Então, a gente orienta para que as pessoas respirem lentamente, façam contato com a emoção que ela está tendo naquele instante. Que pode ser de raiva, de alegria, de tristeza, de qualquer tipo de emoção. Então, no momento que ela traz essa atenção para a emoção, ela já começa a transformar. A consciência, né? Quando você foca a consciência, né? Exato. Então, ela já transforma. E aí, você pede para ela acalmar, né? Se for uma emoção perturbadora, então ela já acalma. Então, se a emoção estava assim, desse tamanho, a emoção perturbadora já decresce, né? Já vai lá para baixo. E quando você coloca a respiração, então pede para respirar lento e profundamente e observar essa respiração. Então, aí ela vai acalmando e vai transformando essa emoção perturbadora. Então, vai ter uma outra forma de estar, de ser e de vibrar no mundo. Porque nós somos seres que vibramos, né? O tempo todo. Então, o origami, ele traz isso, além de N outros benefícios. E nós temos vários exemplos de pessoas, assim, que nos contam como que foi, sua vida foi transformada realizando esse trabalho. Por mais que a gente tenha capacidade de expressão, isso é o tipo de experiência que só experimentando, você consegue, de fato, definir o estado que você se encontra. Quando eu vi, eu soube que você estava fazendo origami, você estava fazendo um trabalho, um projeto, os mil origamis, essas coisas, depois você vai explicar. Aí eu me lembrei de uma experiência que eu fiz com a Ikebana e fiquei impressionado. Como é que o que parecia ser um exercício bem prosaico, uma diversão quase que infantil. Pegando as flores. Cortando os talinhos e tal, mas como é que aquilo vai exigindo de você uma elaboração estética. E aí, quando você cai nisso, você está caindo na arte. A arte fala o espírito, né? A verdade é essa, né? Com certeza. A arte fala o espírito. Então, aí você faz uma experiência daquela e você se sente tão bem com aquilo, e não consegue explicar, racionalizar, por que você se sente tão bem fazendo aquilo. Depois que a gente começa a pesquisar, a refletir a respeito daquilo, aquilo que você falou a respeito de trazer para a consciência uma emoção. Só aí você já neutraliza a emoção, né? É, porque às vezes a pessoa está num estado, né? E ela pode transformar esse estado, ou já está num bom estado e fica num estado melhor ainda. Então, sempre ele vai trazer algo melhor pra pessoa. Então, porque todos nós temos a natureza ilimitada dentro de nós. Então, quando você faz a arte, você aflora essa natureza de beleza, de amor, do bem, de harmonia. Então, a gente trabalha esses valores, né? Dentro, no próprio origami, tem algumas dessas palavras aqui, que as pessoas vão dizendo o que sentiram, né? Então, ela vai tomando consciência de si e de saber quem ela realmente é. Porque a gente confunde com coisas externas e a gente esquece dessa natureza ilimitada nossa. Então, a arte, ela tem o poder de trazer isso. E aí você tem o benefício também de você ter a atenção, né? Focar naquilo ali, você vai, você precisa colocar pontinha com pontinha, cada dobradura você precisa fazer com capricho, pra que no final saia um pássaro bonito, né? E no final, a autoestima, quando a pessoa recebe, quando vê o pássaro pronto, então você está trabalhando a questão da autoestima da pessoa também, porque ela conseguiu realizar aquilo. E quando ela oferece pra outra pessoa, a alegria também da outra pessoa em receber, é só você oferecendo pra você compreender. E eu me lembro que eu estava, quando meu pai estava doente, que ele faleceu, há oito anos, então eu ficava no hospital e eu dobrava o pássaro e oferecia pra todos que passavam por lá. Então eu oferecia pra, pro médico, pra enfermeira, pra pessoa que vinha visitar, pra quem vinha fazer a limpeza, pra todas as pessoas. E eu enfeitava o quarto lá, brincava com meu pai, né? E um dia, meu pai é agricultor, e um dia ele falou assim, minha filha, ele olhou sério pra mim e falou assim, como é fácil fazer as pessoas felizes, né? E eu falei, por que pai que você está falando isso comigo assim? Ele falou assim, porque vê essa bobagem que você faz aí, oferece as pessoas ficam tão felizes de receber isso. Então eu gosto de contar essa história, porque ele ficou observando aquilo e mostrou, e é isso mesmo, todo mundo que recebe, adora receber. Porque quando você oferece isso pra pessoa, você está desejando pra aquela pessoa que ela seja feliz, que ela tenha felicidade, que ela tenha harmonia, que ela tenha saúde, que ela tenha paz. Então, cada vez que uma pessoa oferece isso, é isso que ela está desejando a você. Envolve um gesto de carinho, na verdade, né? É, uma atenção, né, também. A presença hoje é de Dalila Lubiana. Voltamos já. Voltamos com a presença da educadora holística Dalila Lubiana. Dalila, você falou, então explicamos, conceitamos em parte o que significa, o que está por trás de um gesto aparentemente simplório de fazer um passarinho, um pássaro de papel, dobrando uma folha de papel, né? Falar nisso, eu vou dobrando um pouquinho aqui, enquanto eu estou conversando com você. Isso, vai dobrando. Vai gestando um pássaro, né? Mas, e esse projeto de milhares que estão sendo dobrados, qual é o propósito, qual é o alcance disso? Já entendemos que o ato é potencialmente terapêutico. Eu estou afirmando isso por uma convicção minha. É um ato potencialmente terapêutico. Mas, qual é o propósito? Você está falando de milhares de origamas que vão ser dobrados em projetos. Que projetos são esses? Então, olha, a proposta é porque é o seguinte. Existe uma lenda que diz que quando você dobra mil pássaros, você faz um desejo e o desejo é realizado. Então, a gente faz o nosso propósito também, o nosso desejo para se realizar. E a gente vai dobrando com várias pessoas. Então, tem grupos em vários estados. Não precisa só dobrar mil, não. Pode ser um grupo dobrando mil. A gente está fazendo isso e tem as pessoas, dessas pessoas, tem pessoas que se propõem a dobrar mil. Nesse projeto agora, que nós vamos dobrar 35 mil pássaros para enfeitar o congresso holístico e transpessoal que vai acontecer em Goiânia, nesse projeto nós já temos quatro pessoas que se propuseram a dobrar mil cada uma. Então, mas tem outras pessoas que são mais vagarosas ou que não conseguem ter o tempo necessário. Então, elas dobram 50, 100, 200, cada uma vai dobrando o tanto que pode. Mas o projeto, ele dobra essa quantidade fazendo sempre o pedido pela paz, pela harmonia, honrando os antepassados, honrando o pai e a mãe, pedindo respeito pelos professores, ética na política. Enfim, pedindo paz e harmonia no Brasil e no mundo. E além dos estados, de vários estados brasileiros participarem, existem outros países também participando. Então, muitas vezes são pessoas brasileiras que moram lá, são casadas com pessoas desse outro país, desses outros países, e aí elas juntam o grupo lá, aí tem o sobrinho do marido, o primo, e vai juntando o grupo e vai dobrando e depois manda para a gente também, conforme o propósito que a gente está fazendo. Então, nesse vai ser para esse congresso que vai acontecer em setembro, mas a gente já teve outros propósitos também. Então, a gente inventa algo, arranja, eu falo assim, inventa não, acontece algum evento, então a gente entra nesse evento e faz essas dobraduras. Por quê? Porque o intuito, na verdade, é que cada um trabalhe a sua própria paz interior, a sua harmonia, o seu equilíbrio, e passe isso adiante. E quando ele está focado naquela, no fazer aquela forma, naquela ideação artística, ele faz essa conexão com o seu íntimo? Certamente. Então, temos vários exemplos, posso falar dos exemplos? Claro. Em escolas, crianças que não conseguiam dormir à noite por causa de briga de paz, de conflitos na família. Então, chegaram para a professora e disseram, eu senti uma paz tão grande dobrando o pássaro, que agora eu não tenho mais problema de dormir à noite. Eu já consigo dormir, porque ela chegava na escola de manhã e ficava com sono, dormia em cima da cadeira porque não havia dormido à noite com esses conflitos. Tem também de adolescentes que sofria muito bullying, porque não conseguia acompanhar os colegas e ninguém queria essa menina nos grupos, quando era passado algum trabalho. Então, essa jovem, ela foi a que fez com maior perfeição o pássaro e se destacou para a escola inteira, dobrando o pássaro. Então, a autoestima dela cresceu. E nessa autoestima, então, ela se empoderou. E nesse empoderamento, ela pode transformar a vida dela e saber que sim, ela é capaz de fazer as coisas. E assim vai acontecendo. Isso tudo é um passarinho de papel. Isso tudo por causa do passarinho de papel. Agora, seguinte, para além dessa conexão emocional, psicológica ou mesmo espiritual, também desenvolve muita coordenação motora e a sintonia fina, né? Sim, sim. Porque a pessoa acaba desenvolvendo uma capacidade de... É, porque você vai dobrando, então você tem que ir ali no capricho. E também tem muitos professores de matemática, de geometria, porque você vai fazendo... Formas. Você vai fazendo formas. Enquanto você vai fazendo formas, você vai... Aqui, acabei de fazer uma forma. Então, isso aqui faz parte. Então, você vai trabalhando. A outra já chegou, descobriu que tem uma forma que parece com a Santinha Aparecida, com a Nossa Senhora Aparecida. Então, você vai criando, vai inventando e vai botando a sua imaginação em cima do trabalho. O nosso tempo está se encerrando aqui, nessa conversa com a Dalila, mas eu convido você a estar conosco na edição de amanhã, que a gente vai dar sequência a essa conversa, explorando outras dimensões do trabalho que a Dalila tem feito ao longo desses anos aqui no Espírito Santo. Portanto, eu conto com sua presença amanhã nessa conversa entre nós. Até já. Amanhã eu entrego o pássaro pronto também, então. Tchau, tchau.